Era final de ano, bem próximo do Natal, e eu e a Micaela, minha esposa, conversávamos sobre como tinha sido o dia, sobre a família, sobre as festas que se aproximavam e quais seriam os presentes das crianças. Nós temos dois filhos, a Maria Clara e o Francisco. Enquanto eu a ouvia, o meu pensamento estava no trabalho, nos projetos que eu precisava entregar, nas contas que eu precisava pagar. Naquela altura da conversa, eu me recordo que as crianças já estavam dormindo, enquanto ela seguia falando da casa, da lista de compras do supermercado que precisava ser feita, de uma lâmpada no banheiro que precisava ser trocada, da consulta no oculista que ela tinha marcado para mim, de como tinha sido o dia da Maria Clara na escola, ou ainda algo que o Francisco tinha feito pela primeira vez. Ela seguia com uma lista interminável de coisas, enquanto se despia para entrar no banho. Aí houve um silêncio momentâneo. Ela me chama para dizer que havia notado um caroço no seio esquerdo. O nosso filho, então, com dez meses, ainda mamava no peito. Então achamos que poderia ser algo relacionado à amamentação. Desde esse dia em que ela sentira, notara o caroço no seio esquerdo, passam-se quinze dias entre exames, biópsia e fobia de agulha. A minha esposa tinha fobia de agulha, tinha medo, pavor. Desde a época do namoro, eu era seu companheiro em simples exames de sangue, onde ela me batia, me arranhava, me mordia, gritava. Só para vocês terem uma ideia, no nascimento da nossa filha, Maria Clara, foi preciso sete pessoas para segurá-la na anestesia. Depois desse episódio, no nascimento do nosso filho, o Francisco, logo nas primeiras consultas, segui conversando com ela, olhando nos olhos dela e, dessa vez, não precisou que ninguém a segurasse. Ela passou por diversas sedações e foram muitas, até o diagnóstico. Nós temos um tumor, temos um tumor sim, disse o médico. Era uma sexta-feira, quando saímos da clínica, já era noite, não tinha nenhuma estrela no céu e, naquela escuridão, o futuro se apresentava sem avisar. A frase, nós temos um tumor, temos um tumor sim, parece ter ativado a programação de uma bomba relógio. Eu não sabia como lidar com ela, não sabia o que falar com ela. Saindo da clínica, caminhando até o carro, em silêncio, eu passei a ouvir o som, do salto dela tocando o chão, ela gostava de usar salto, eu senti o cheiro do perfume dela, o calor da mão dela, segurei bem forte. Eu não... Ela falava sobre o diagnóstico, sobre o que acabara de ouvir, sobre ser tão jovem, sobre não ter nenhum vício, não fazer parte de nenhum grupo de risco e sobre o que estava por vir. Nós, na verdade, não tínhamos ideia do que estava por vir. Eu tentei desenhar um futuro na minha cabeça, mas a estrada que eu conhecia já não existia mais. Eu não sabia como lidar com ela, não sabia como portar diante dela. Eu sabia que queria cuidar, cuidar dela e dos meus filhos, mas eu, homem, não sabia como. Depois de quimioterapia, mastectomia, radioterapia, cuidados paliativos e agulhas, foram quase dois anos de tratamento, até chegar o dia de voltar para casa, depois do enterro da mim. Eu não tive tempo de chorar, chegando em casa, meus filhos precisavam do banho e do jantar. Eu me recordo nesse dia de colocar os dois para dormir na minha cama, um de cada lado, e me ver sozinho com eles pela primeira vez. Eu não me recordo de conseguir dormir naquela noite, e sem conseguir dimensionar ou sentir o que acabara de acontecer, foi como se tivesse tomado uma anestesia. no dia seguinte, ao levantar, eu caminhei até a sala, o sol não tinha nascido ainda, eu fui até a cozinha, abri o armário, sabia que estava ali para pegar uma madeira do Francisco, mas fiquei paralisado, enquanto a minha cabeça era invadida por uma enxurrada de pensamentos. O que eles vão comer no almoço? Será que eles têm roupas limpas? Será que eu preciso comprar roupas novas? A mim sempre dizia que precisava comprar porque eles cresciam e perdiam de um dia para o outro. E foi assim que eu me vi dono de casa. Hoje eu sei que naquele dia, naquela manhã, eu assumi um protagonismo que nunca fora meu. A vida foi seguindo para todo mundo que estava ao redor, e eu acionei o botão do super-homem, porque eu achava que precisava fazer tudo sozinho. E fui com isso sufocando as emoções, as palavras, as lágrimas. Afinal, eu precisava ser forte. Meus filhos haviam perdido a mãe e a mim restava ser forte. Solidão, silêncio, encontro. Eu precisava me encontrar. Eu já não cabia mais no tempo que a sociedade me impunha. Eu precisava me despir de preconceitos, estar nu. Tirar a armadura que um dia eu vesti para me proteger. Eu insisti, eu passei e procurei, passei a frequentar grupos reflexivos de homens. Mas eu me recordo de, no começo, ainda estar, ter uma certa resistência, ter uma certa vergonha, um constrangimento de estar ali diante deles. Eu me lembro da primeira roda que eu participei. E depois de um exercício de respiração, foi proposta uma dança circular indígena, onde nós, homens, todos abraçados, repetimos o mesmo movimento. Eu olhei para aqueles homens e não me reconheci. E me questionei. O que eu estava fazendo ali? Homens dançando, abraçados. Eu queria falar da minha dor, eu queria falar do meu luto. Vejam, ainda estavam impregnadas em mim as ideias masculinas de conduta e de comportamento. O mundo à minha volta me exigia que voltasse a um tempo antes do diagnóstico. Mas com a dor que eu sentia, era impossível. Eu precisava sair daquele modelo, encontrar algo novo, alguma forma de conseguir viver algo que respeitasse a dor que eu estava sentindo. Eu insisti nesses encontros e reencontros e fui encontrando no outro o que eu sou, o que eu quero ser. Ainda nessas atividades, nesses encontros de grupos, em uma dessas atividades, foi pedido que a gente levasse um objeto que representasse a força e o poder. E eu levei uma bota que eu usei para percorrer os 241 quilômetros do caminho do sol. Toda vez que eu usava essa bota, eu me sentia forte. Era como se eu vestisse a própria armadura da força e do poder. Eu me recordo de, em todos os momentos importantes, eu calçava essa bota. Todos os momentos em que a emoção insistia em sair daqui, eu calçava essa bota. Eu usei essa bota no nascimento do meu filho, eu usei essa bota no enterro da minha esposa. Eu me lembro nitidamente de olhar para a bota, caminhando pelo gramado enquanto ia enterrá-la. Nessa atividade, foi pedido que a gente pegasse esse objeto, cada homem pegasse esse objeto que representasse a força e o poder e colocasse ali no centro da roda, para que outro homem a levasse. Era preciso se desfazer da armadura, deixar de ser o homem que eu nunca quis ser. Estar diante desses homens ali, vulnerável, descalços, sentindo meu pé no chão, foi como voltar a ser criança. Ali eu tive que lidar com a minha vulnerabilidade, eu venho aprendendo a lidar com ela, mas eu venho, principalmente, aprendendo a pedir ajuda. Eu sentia sozinho ainda, embora tivesse pessoas importantes, próximas, que foram importantes e que ainda são, embora meus amigos homens tivessem se afastado, eu não os culpo. Hoje eu sei como é difícil lidar com a morte, com o luto, ou ainda agir, como agir como uma pessoa ilutada. Eles se afastaram, mas eu também me afastei. Eu não era o único viúvo do mundo, evidente. Naquele ano, eu fiz muitas pesquisas e encontrei, sabia que havia tido mais de 2 mil diagnósticos e mais de 600 mil mortes em decorrência do câncer. No Brasil, foram previstas mais de 60 mil casos de câncer de mama, que é a principal causa de mortalidade. Sem as minhas botas, eu fui atrás desses homens ilutados, desses pais solos, desses homens que, principalmente, estivessem sem a armadura. Eu precisava ver alguém, me reconhecer alguém, alguém que me dissesse que era possível, que existia um caminho. Eu me surpreendi e fui acolhido. Hoje eu faço parte de um grupo de homens que acolhem outros homens ilutados. Eu sou voluntário na Casa Paliativa, onde participo junto do acolhimento a familiares. E tenho estado disponível em outros lugares que também se abrem para essas reflexões, para falar sobre esses temas. Durante o tratamento da minha esposa, eu comecei a escrever e, depois da partida dela, eu segui escrevendo. Algo que começou de forma ingênua, até despretensiosa, hoje virou livro, virou poema, virou música. Eu, hoje, escrevo para mim e me encontro ali entre espaços e pontuações. Esses textos, eles ganham vida. A gente não tem mais controle sobre eles. E aí eles acabam encontrando espaço no coração de outras pessoas. Nos grupos, na escrita, nas reflexões que eu tenho feito, eu venho consolidando a ideia de que, para ser o pai da Maria Clara e do Francisco, o pai que eu quero ser, eu precisava me redescobrir como homem. Eu precisava tirar a bota, sentir meus pés no chão e recomeçar. Entendi que eu só poderia estar presente na vida dos meus filhos se eu estivesse presente na minha vida, entendendo quem eu sou e o que eu quero ser. Depois do diagnóstico, eu passei a viver uma jornada dupla, tripla. Passei a acordar mais cedo, dormi mais tarde. Passei a ver o quanto a Micaela fazia enquanto eu, como pai, perdia na relação com ela e com meus filhos. Pelo simples fato de não estar presente nas pequenas coisas, na rotina do lar. Eu tinha uma preocupação pelo sustento, em prover, e não dava atenção para o que mais importava. Eu tenho me esforçado para ser o pai da Maria Clara e do Francisco, estando presente no dia a dia, nas pequenas coisas, nas coisas ordinárias, nas miudezas da vida. Fazendo o café da manhã deles, preparando a comida, dando banho, passando a noite acordado quando eles têm febre, levando e buscando na escola, dizendo sim e não às vezes, agora com mais consciência. Um mês depois da minha esposa ter partido, a Maria precisava voltar para a aula do balé. E eu descobri no dia que ela precisava usar um coque. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi buscar no YouTube um tutorial. E aí, para o meu desespero, eu descobri que tinha vários tipos de coque. Eu olhei, vi a primeira imagem que tinha uma mãe, uma bailarina, entrei nele, cinco minutos de vídeo, assisti, não achei que era tão difícil. A gente começou os preparativos para a aula. E aí, sentamos lá, começamos, cinco minutos, dez minutos, vinte minutos, trinta minutos. Eu levei quarenta minutos para fazer o primeiro coque da minha filha. Enquanto ela dizia, ai, minha mãe não fazia assim. No final, a gente chegou num resultado estético satisfatório. E fomos para a aula. Chegando lá na escola, eu precisava validar o que tinha sido feito. Então, a cada rodinha que a gente chegava, eu dava um jeito de falar que tinha sido eu que tinha feito o coque. Mas começou a aula, gente, eu fui levar ela até a aula e fui observando toda a bailarina que entrava e o coque como estava sendo feito. E, sinceramente, o nosso estava bem acima da média. E aí, fiquei tranquilo, a aula se passou. E, ao final da aula, eu fui buscar ela na porta, né? E aí, fui abraçar ela. E aí, o coque fez assim, ó. Deu uma descidinha assim, sabe? Bem justo na hora que a professora estava do lado, assim. E aí, a Maria me deu uma bronca. Eu fiquei decepcionado. A gente foi para casa. E eu falei, agora eu vou me preparar. Chegou no dia seguinte, a gente foi em uma dessas lojas especializadas, né? E eu pedi para descer todas as ferramentas que se usavam para fazer coque. Uma escova. Um esbufador de água. Espray. Fixador. Prisilhas, grampos, grampos, gente. Guardem esse nome, grampos. Tic-tac de diversos tamanhos. Tinha redinha, enfim, tinha um monte de coisa. E, ah, tinha uma escova de finalização também. Aí, fomos para casa com esse arsenal. E começamos, voltamos à rotina. Outro dia, depois do almoço, começamos a nos preparar. E aí, foi ficando divertido. Eu passei a fazer outros tipos de coque. Coque duplo, que é usado para o exame. O coque de apresentação. E aquele momento se tornou especial. A minha esposa era bailarina. E se ela estivesse viva, eu nunca teria me interessado por isso. Não que ela me proibisse. Eu simplesmente não me interessaria. Estaria lá no dia da apresentação, mas eu não teria construído toda essa jornada com ela. Nunca foi só balé para a minha esposa. E hoje, eu a entendo. É nesses pequenas coisas. É nesse cuidado. É nessas coisas ordinárias do dia a dia. É no toque. Que nós criamos vínculos. Que nós nos tornamos pais. É quando a gente recebe o abraço deles. Sente os bracinhos deles no nosso pescoço. Assim, a gente tem a chance de chegar perto da eternidade. E continuarmos vivos. Mesmo depois que a morte chegar. Muito obrigado. Esse é o Francisco, meu Chico. Essa é Maria. Eu tenho dois filhos. Essa terra arrasada também é a terra sagrada. Eu tenho dois filhos. E foram eles que salvaram a minha vida. Muito obrigado.